Alô galera forrozeira de toda a região! Vem aí! Segunda comitiva dos Samponeiros da Barraria Com os melhores da região Gravação do DVD Com Nascimento do Dori Juninho do Acordeon Johnny Samponeiro Raposinha do Acordeon Pedro e Banda Trio do Vaqueiro Vincentinho do Acordeon Edson o Clone Manuel Sigueira Banda Pedra de Fogo Gildasio dos Teclados E o Fenômeno Frank Rodrigues Esse show não dá pra perder Segunda comitiva dos Samponeiros da Barraria Dezoito de agosto no Barrarias Eventos No Faturão, município de Babassulândia Não percam! Ônibus passagem liberada saindo de Araguaína Babassulândia e Bielândia Ingresso antecipado Supermercado Tiradentes Organização Gilson Produções